Essa notícia é das notícias mais absurdas, mas ilustra bem o que é a justiça do trabalho no Brasil. A justiça determinou o afastamento de funcionários, pediu a demissão de funcionários da Havan. Essa notícia foi sugerida por John 27, professor Olavo Carvi e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é o que eu falo para vocês. A justiça do trabalho no Brasil é uma jabuticaba que só tem no Brasil, não tem em nenhum outro lugar do mundo. Em alguns outros lugares do mundo você tem fóruns específicos para questões trabalhistas, mas a justiça é uma só. Você só tem aquela vara especializada, tal como você tem varas especializadas em tributário, em civil, em família. É uma justiça só, mas com varas especializadas. Então aqui você tem essas varas do trabalho em outros lugares do mundo, mas uma justiça só. Não tem lógica nenhuma esse negócio de haver uma justiça diferente para o trabalho. Pior essa visão de que o trabalhador é hipossuficiente, então ele tem que ter algumas vantagens em relação ao patrão nessa história. Isso, no final das contas, só coloca peso na relação entre patrão e empregado e esse custo que é colocado pela justiça do trabalho acaba sendo pago pelo próprio empregado, na forma de desemprego ou na forma de salários mais baixos para compensar o eventual custo das ações trabalhistas no futuro. É o que acontece aqui no Brasil. Veja, olha esse caso absurdo, o absurdo dos absurdos. A justiça do trabalho, em tese, serve para ajudar o empregado e coisa e tal. O que ela mandou? Mandou demitir funcionário. É isso mesmo. A Havan, ela ignorou, como deveriam todos ignorar, essa ordem de obrigar pessoas a se vacinar e não sei o que lá. Isso é uma idiotice sem tamanho. E o que você imaginaria? Que a justiça do trabalho ficaria do lado do trabalhador, né? O trabalhador não quer se vacinar e não vai ser demitido por isso. É um absurdo. Não, aqui no Brasil, o fantasma que se criou em cima da Covid, não sei o que lá. Não, porque o funcionário pode contaminar outros funcionários e não sei o que lá. Como se a vacina impedisse alguém de pegar a doença e passar a doença para outra pessoa? Não impede. É só você ver com a Ômicron um monte de gente vacinada. Pegou a doença e passou para outras pessoas a doença. Não faz diferença nenhuma a vacina. Pode fazer diferença para a pessoa não desenvolver uma doença mais grave. Mas impedir ela de transmitir para outras pessoas não impede. Então uma pessoa não vacinada representa o exato mesmo risco para outras pessoas que é uma pessoa vacinada. É lógico, nada disso importa do ponto de vista da ética libertária. Do ponto de vista da ética libertária, vacina, você decide se você quer se vacinar. Aliás, vacina e qualquer outro tratamento médico, a decisão final é da pessoa. Lógico, eu recomendo sempre você consultar um médico. Você, por mais que tenha muito conhecimento, não vai saber todos os detalhes sobre que remédio tomar, qual dose tomar, quanto tempo tomar. Então é sempre importante você consultar um médico, mas a decisão final é da pessoa. Ela decide qual tratamento que ela vai fazer. E a minha posição é a mesma para vacina, para o chamado tratamento precoce e o que quer que seja. Quem decide é a pessoa, de preferência com apoio do médico. Pois bem, o que aconteceu? Isso aqui foi em São José dos Campos, uma cidade ali próxima a São Paulo, não é na região metropolitana, é no chamado Vale do Paraíba. Parece que o Ministério Público do Trabalho pediu que a VAM demitisse todos os trabalhadores que não tomaram vacina. E aí a VAM se negou, falou, não, isso não tem lógica nenhuma. Aí entraram na justiça e a justiça determinou o afastamento imediato de todos os trabalhadores que não tivessem tomado vacina. Ou seja, tem que demitir o pessoal que não tomou vacina, a justiça do trabalho. Aquela que foi feita para proteger o trabalho, para ajudar o trabalhador, olha que ajudão que ele está dando, hein? Meu Deus do céu, impressionante. E isso tudo, para uma doença, que a chance de você morrer dela é 0,0 alguma coisa, se você tem menos de 70 anos. Imagina-se que o pessoal que trabalha na VAM deve ter menos de 65 anos, porque não são aposentados, pelo menos a maioria deles. Então, para essas pessoas todas, a chance de você morrer da doença é mínima. Então, teve muita gente que morreu, infelizmente teve muita gente que morreu, realmente. Mas se você olhar proporcionalmente, foi muito baixa a letalidade dessa doença, né? A não ser para pessoas acima de 70 anos, e mesmo nesse caso não foi essas coisas todas. Então, olha o absurdo que foi você ter uma justiça que é cara pra caramba, que não é uma justiça porque justiça que você toma um lado já deixou de ser justiça, não tem como ser. Porque, no final das contas, gera um custo enorme pro governo, pro país, e o pior, o pior de tudo, é que o que ela faz é dificultar o ambiente de trabalho. Eu falo pra vocês, eu sou uma pessoa, depois que eu quebrei minha empresa, eu nunca mais contrato ninguém na minha vida. Se eu tiver que assinar a carteira de alguém, meu amigo, olha, tiro meu chapéu pra quem tem coragem de fazer isso no Brasil. Boa sorte aí, leva pé, vai com Deus. Eu nunca mais quero tocar nesse negócio de trabalhismo aqui do Brasil. Se eu não puder fazer eu mesmo, eu não faço. Deixa pra lá. Enfim, olha o absurdo que é isso daqui, justamente por quê? Por essa justiça absolutamente injusta, anacrônica, que não serve pra nada e só prejudica o próprio ambiente de trabalho. Você acaba tendo a situação que você tem aqui no Brasil, os salários lá embaixo. Por quê? Porque as empresas, na hora de contratar, elas já botam isso no custo delas, é evidente. Se você tem, se a empresa tem estatística que, sei lá, 20% dos trabalhadores, quando são demitidos, eles vão entrar na justiça, e a justiça sempre vai dar um jeito de ganhar alguma coisa, isso aí vai entrar na planilha da empresa, meu amigo. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai diminuir o salário na hora de contratar gente nova pra compensar esse custo. É isso que acontece. Esse custo da justiça do trabalho acaba sendo pago pelo trabalhador, no final das contas. Custava demitir toda a justiça do trabalho de cima e embaixo, vende os prédios, demite todo mundo, e pronto. E agora a justiça normal, cria-se lá as varas do trabalho na justiça normal, e pronto, passa a tratar tudo pelo rito da justiça normal. Isso é o que deve ser. Essa coisa de justiça do trabalho foi mais uma ideia idiota do Getúlio Vargas, totalmente fascista, porque é baseada justamente nos princípios fascistas dessa justiça do trabalho, e que já mostrou que deu errado. Não é por isso que no Brasil você tem uma informalidade tão grande, é por isso que o Brasil tem um subdesenvolvimento enorme. Por quê? Por culpa da justiça do trabalho, da CLT, essas leis trabalhistas absurdas e a justiça do trabalho. Tinha que acabar com isso o quanto antes. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.